Mas o nome surge, ligação com o Atlético no mercado. Informação lá da imprensa mineira, do nosso querido repórter Adroaldo, da Rádio 98. Adroaldo, não é minha informação, lá da imprensa mineira, que o Atlético seria um dos clubes que estaria monitorando a situação de Lucas Romero. Quem é Lucas Romero, se você tá aí se perguntando ou se você não lembra. Lucas Romero é um jogador argentino, atua na posição de volante, mais cabeça de área. E ele foi uma das peças fundamentais daquele cruzeiro muito vitorioso ali em 17, 18. Quando você tinha André Rascaeta, Thiago Neves e o Lucas Romero eram um dos motorzinhos ali daquele time. Era um dos jogadores que mais corria pras estrelas brilharem, né? Hoje é um jogador que tá no independente da Argentina. Só que a grande questão do Lucas Romero é que o contrato dele acaba no meio do ano que vem. Ou seja, o independente tá prestes a perder o jogador. Então, os clubes já tão começando a olhar. Pô, esse jogador aqui pode ser interessante, esse jogador aqui pode chegar e somar. Não é só o Atlético que tá observando o jogador. Velho Sassfield já jogou lá o Lucas Romero, inclusive, internacional e cruzeiro são alguns dos times interessados no Lucas Romero, sabe? Eu vou mandar um salve pra United Gym, KTO e também pra nossa querida Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná. E eu vou dar uma dica pra vocês também. Nosso querido Arno Bach, ele começou um curso de networking. O link tá aqui embaixo. Se você busca se enturmar mais profissionalmente, fazer mais negócios, ter mais parcerias, mais parceiros no mercado de trabalho, eu tenho certeza que o Arno vai te ajudar. Aulas online, ao vivo ou gravadas, o link tá aqui embaixo, se você tiver interesse. Acho que vale muito a pena, assim, pelo menos na minha área do jornalismo, networking é tudo. Imagino que na área de vocês também seja muito importante. Quanto mais você tiver contatos e souber fazer os contatos certos, mais você ganha. Esse vídeo vai ter duas partes, tá? Esse vídeo vai ter uma primeira parte pra gente falar das informações que eu consegui e depois a gente comenta sobre o encaixe do jogador e tudo mais. Como eu falei, não é um jogador que tem um contrato se encerrando no meio do ano que vem. Ou seja, o independente, clube atual do Lucas Romero, não quer perder o jogador que ele pagou uma grande grana, foram 5 milhões de dólares, se eu não me engano, e o independente não tem a intenção de perder de graça o Lucas Romero. A questão é, o Lucas Romero, ele tem preferências. O Lucas Romero, ele já se manifestou mais de uma vez, deixando claro que ele gostaria de voltar ao Cruzeiro. Ele tem uma relação muito forte com a torcida do Cruzeiro. É um jogador que realmente marcou a época em um Cruzeiro muito vitorioso, natural que ele tem essa relação. E o Vélez também foi um dos clubes ali que revelou, que botou o Lucas Romero no mundo. Então, assim, se você for perguntar hoje, ah, Thiago, é uma negociação simples? Não, o Lucas Romero tem preferências. Mas qual pode ser o trunfo de Atlético e de Internacional também, quem sabe, já que é um jogador que interessa o Colorado? Grana. Você chegar hoje e oferecer uma grana, 700, 800 mil dólares, para um independente, o independente vai estar do seu lado. E pode ser um grande aliado, já que o jogador ainda tem contrato. Então, assim, hoje o independente está quase que desesperado para que alguém chegue com uma proposta e busque pelo menos um retorno mínimo ali para o independente. O Cruzeiro, até onde eu sei, entende que não faz sentido você botar por alguns milhões de reais no jogador que vai ficar livre no meio de temporada. O início de temporada você tem um calendário muito mais tranquilo, ainda mais o Cruzeiro que não está em nenhuma competição internacional. Então vai ter ali o Campeonato Mineiro, as primeiras fases da Copa do Brasil no início do Campeonato Brasileiro. Então, o Lucas Romero chegando na metade final da temporada não seria nada prejudicial para a temporada do Cruzeiro. Então, parece que o Cruzeiro está disposto a esperar suficientemente para o Lucas Romero se tornar um jogador do Cruzeiro. O Atlético, se tiver pressa, chega lá no independente, bota ali 2, 3 milhões de reais, que não é nenhuma quantia absurda, até levando em consideração o jogador que o Lucas Romero é e ganha essa vantagem, ganha essa capacidade de sair na frente da negociação, que é um ponto importante. Hoje, dá para dizer que o Atlético só observa, olha de longe. Mas, assim, se quiser fazer um movimento, vai ter que abrir a carteira e também não é nenhum valor surreal. Agora a gente fala um pouquinho do jogador, né? O Lucas Romero, ele atua tanto na lateral direita quanto no meio campo. No meio campo, ele faz mais a posição de camisa 5, de um cabeça diária, sabe? É um jogador de uma marcação muito forte, sabe? Uma marcação muito forte. Então, assim, para o time do Filipão, que gosta de ter esse camisa 5, o cara dos encaixes, para, por exemplo, marcar individualmente um De Arrascaeta, marcar individualmente um Rafael Veiga, o Lucas Romero seria ideal. Ah, Thiago, mas a gente já não tem Eric, já não tem Hugo Moura? Aí que está o meu ponto. Será que a gente precisa do Lucas Romero? Eu, especificamente, gosto muito do Eric. Acho o Eric um jogadoraço. Acho que mais vale você dar sequência a um Eric com seus 24 anos, se eu não estou enganado, do que trazer o Lucas Romero com seus 28. Não acho que é uma mudança, assim, que mude o patamar do meio campo do Atlético. Acho que o meio campo do Atlético, ele tem outras prioridades ali. Alguns jogadores um pouquinho mais à frente. Acho que o Eric e o Hugo Moura são dois volantes que a gente consegue tocar a temporada tranquilamente com ele de camisa 5. Mas, assim, se chega o Lucas Romero, você primeiro dá uma concorrência muito grande para o Eric. Lembrando que o Internacional, que é um time que também quer o Lucas Romero, é um dos principais interessados no Eric. Então, assim, as coisas podem se autoligar, os pontos podem se autocruzar ali também, sabe? Mas, repito, é um jogador de muita intensidade, muita, muita intensidade. As recuperações do Lucas Romero são verdadeiramente impressionantes. É um jogador que a todo momento está ali mordendo, beliscando, diminuindo espaço, tirando possibilidades do adversário. É um jogador que, assim, tem um fôlego muito grande. Não para de correr nenhum segundo. É difícil você pensar num jogador semelhante, assim, mas é aquele camisa 5 sul-americano de te trazer uma segurança muito grande ali na frente da defesa e trazer muitos problemas para o adversário, né? Eu fico... Eu fico refletindo, assim, se realmente vale a pena. Porque não é qualquer valor, né? Você está falando de 2, 3 milhões de reais. Beleza. Para o Lucas Romero, não é um valor muito grande, mas para um atlético que está sendo cauteloso em cada centavo que investe no mercado, eu acho que a gente precisa reavaliar algumas situações. Putz, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Sabe? Então, o Romero é... É um nome que eu acho que precisa ser muito bem pensado. Mas eu acho que essa situação do Romero, ela traz uma questão interessante também, que é a gente entender o perfil que o Atlético está buscando, né? Mais de uma vez, o Filipão, ele falou sobre o fato do Atlético ser um time muito jovem na temporada e tudo mais. Eu lembro que, depois de algum empate, enfim, na Libertadores, ele falou que não se ganha Libertadores com jogadores tão jovens. E eu acho que vai ser uma prioridade do Atlético, de alguma maneira, dar uma envelhecida nesse elenco. Trazer jogadores mais cascudos, trazer jogadores mais prontos. As especulações que a gente tem mostram isso. A própria chegada do Madison, a especulação do Mendoza, a especulação do Hernani, sabe? Todos são os jogadores mais velhos, mais prontos, no momento de auge de carreira. E quando a gente fala auge, a gente não fala só do auge técnico, a gente traz o auge físico, a gente traz o auge mental. Então, eu acho que, de alguma maneira, o departamento de futebol do Atlético vai buscar equilibrar um pouco mais esse elenco. Porque se tu parar pra pensar, hoje a maioria do elenco do Atlético realmente são jovens jogadores. E isso, de alguma maneira, tem um peso, sabe? Então, pensando no elenco mais experiente, eu acho que é até uma preferência do próprio Filipão pra ser levado em consideração. Eu acho que o Lucas, ele se encaixa muito bem nisso. Dentro do esquema do Atlético, é um encaixe muito óbvio. Você jogando com três volantes ou com dois volantes, você pode ter o Lucas Romero ali. É um volante que também faz a lateral direita. Então, essa versatilidade do jogador sempre é bem legal de você utilizar, né? O mano no cruzeiro. Eu lembro que em muitos momentos botava o Romero, e até em momentos decisivos, na lateral direita. E agora a gente acompanha essa história. Mais uma história pra gente ficar de olho no jogador que tem experiência internacional, né? Pro Atlético que vai disputar Libertadores. também é um ponto relevante você saber falar ali com o árbitro, você ter um pouquinho de catimba. É isso, rapaziada. Comenta aqui embaixo se você gosta ou não gosta da opção do Lucas Romero. Confesso que eu acho um nome interessante, mas a gente tem que avaliar várias e várias situações, como custo-benefício e tudo mais. Mas não deixo de achar um nome bem interessante. Valeu? Tamo junto. É nóis.